Salve pessoal, tivemos alguns problemas técnicos aqui na live, não consegui salvar ela na live do sorteio, mas a galera, já tivemos auditores presentes aí que podem confirmar que o sorteio foi realizado, tá? Então, estou postando esse vídeo aqui para colocar o nosso ganhador, que é o felipecena1991.com, tá? O sorteio foi feito usando aqui o nosso sorteador, o número foi o número 36 e na minha lista aqui estava o felipecena, certo? É isso aí, parabéns, felipe, vou mandar o código aí direto no seu e-mail, tá? Agora mesmo já estou mandando, parabéns por ter ganhado aí os 60 reais, pode aproveitar aí da maneira que bem entender aí na PSN americana, e é isso aí. Para quem perdeu esse sorteio, temos o sorteio da conta japonesa junto com o Gabe The Walker, que será realizado neste domingo, agora ou nesse final de semana, tá? Eu vou ver qual é a minha disponibilidade maior. Então, assista lá o vídeo como abrir uma conta japonesa na PSN e tem lá as regrinhas para participar desse sorteio. Para as semanas teremos mais um giveaway, mais um sorteio de um outro jogo, tá? Então, fiquem ligados aí, um grande abraço a todos e parabéns mais uma vez ao felipe. Fui, valeu!